Eu queria lhe dizer uma coisa, é muito importante que nós tenhamos alguém da área da saúde, que conheça a saúde, e eu tenho 40 anos de formado em medicina, fui professor da faculdade de medicina, e é muito importante que a gente desenvolva um trabalho e até exigir dos órgãos competentes, do SUS, do Ministério da Saúde e tudo, que cubra essas necessidades. Eu voltei porque quero continuar fazendo o trabalho que eu faço há 40 anos pela saúde no estado do Amazonas. Mas eu preciso estar junto com você para a gente trabalhar pela área da saúde, trabalhar pela área da educação, trabalhar por um saneamento básico responsável no nosso estado. Doutor Luiz Fernando, deputado federal.